Música Fala galera, beleza? Eu sou o Marquinhos, estou de volta aqui com mais um vídeo de Clash of Clans aqui para o canal Se você é novo deste canal já se inscreve, abaixa o ativo, sininho e deixa o like no vídeo Meu parceiro, e se você tem algum amigo, irmão, primo, mano, seja lá o que for Que curte Clash, curte Push, manda esse vídeo aqui para ele e pede para ele se inscrever no canal bolado aqui, beleza? Mano, estamos aqui no Brasil, Avengers, estamos no finalzinho da temporada Estamos no finalzinho, faltam aí alguns minutos E meu parceiro, é BZ Top 1 e não tem para ninguém, beleza? Sem aí querer causar intrigas com os demais clãs, beleza? Cada clã tem o seu mérito Cada clã subiu pesado, né? Todo pessoal, todos os membros, né? Cada um teve o seu post ali Batalha dia a dia Aquela defesa bolada, né? Que a gente sempre toma todos os dias, né? Às vezes a gente defende Não é meu parceiro Quando defende é bom, né? Me diz aí Me diz aí se quando a gente defende não é bom Ah, é bom demais, meu parceiro E a Gabi aqui, Top 1 BR Tá insana demais com quase 6.500 troféus, mano BZ tá aqui liderando com 62.000 pontos Quase 63 Tem uns outros clãs aqui pra baixo, né? É o clã Top 2 aqui que tá tentando passar Mas creio que não vai conseguir, né? Quase no finalzinho aí Vou ficar aí trazendo pra vocês notícias Ó, BZ Top 29 Global, né? Vou ficar aqui atualizando vocês Vamos ver aí se alguém vai conseguir passar, né? O BZ tentar uma reação pra votar a liderança Mas creio que vamos ficar até o finalzinho aí Em primeiro A galera aqui no chat, mano Olha isso aqui Tem 38 nego online 38 Meu irmão, você tá louco, meu parceiro Isso, mano É 2 horas da manhã 2 horas da manhã 38 nego online Rapaz, final de temporada O bagulho é insano O pessoal é ativo A todo momento, né? Então, show de bola Ó, vamos dar uma olhada aqui no perfil É, a Gabi com... Tá em Top 111 O BZ Riga aqui tá em Top 498 Vamos ver a Rizinha aqui Top 739 mundo A velhinha da japonesa aqui tá Top 806 Quase falei errado aqui O... Aqui tá 842 Uma da velhinha aqui 929 Eu acho que a outra já não vai tá Top 1000 mundo não Tá não Aí tá mais, tá show de bola, mano Pessoal Mano, você é louco Eu essa temporada não subi muito Tô com 6089, né? Mano, é a última semana que eu subi Eu tava com 5.400 troféus segunda-feira Entendeu? Deu uma cortada no vídeo aqui, mano Porque senão ia ficar muito grande o vídeo Né? Tava ali, comecei a gravar faltando 6 minutos Para o fim da temporada Tá 38 pessoas online no chat ainda Caraca, mano Você é louco Muita gente online Vamos dar uma olhada aqui É... BZ ainda Em Top 1 Show de bola Top 2 ali Tá estacionado no Milton de troféus E eu acho que vamos ser Top 1 mesmo Acho que não vão conseguir passar ali Tá bacana Show de bola Vamos mandar aqui no... No... No chat, né? Fala pro pessoal que eu tô gravando Eu não tinha falado É... Vamos dar uma olhada aqui Vou falar pra eles mandarem um alô Para o Top 2, né? Você sabe aqui que eu levo muitas coisas na zoeira Usou bastante Né? Então... Eu não sei se vai ter mimimi Nos comentários deste vídeo Como teve no... No outro vídeo, né? Sobre o Top 1 de janeiro Né? Que o... O clã rival, né? Veio aí Papapá Mimimi É... Aí até um cara, né? Do... Do outro clã, né? Do clã rival lá Foi e fez um vídeo Se achando um espertão Pegou a minha thumb Mano, o cara pegou a minha thumb Minha capa de vídeo aí É... E colocou no vídeo dele Mal sabia ele Que eu conheço os meus direitos, né? Eu fui lá e denunciei o vídeo Tô falando aqui, né? Porque vocês tem que saber Porque os caras hoje em dia é assim, né? Que é sair ganhando em cima dos outros, né? Então eu fui lá, né? É... Notifiquei o YouTube O YouTube foi lá e analisou Viu que ele tinha usado o meu conteúdo Sem minha permissão O que que o YouTube fez? Foi lá excluir o vídeo dele Né? É bom demais Então... É... Isso serve de lição, né? Porque... Eu... Tipo, ele não tem que falar nada, né? Que o vídeo dele foi excluído Porque... Supomos que eu faça isso Né? E aí... O... O cara vai lá e denunciei o meu vídeo E o YouTube vai e remove o meu vídeo Eu não posso reclamar de nada Eu estava errado Eu fiz coisas erradas Entendeu? Então... Temos que viver Dentre as regras Entendeu? E, mano... Olha lá no clã top 2 Né? Os caras lá estão em último Os últimos do clã estão acima de 6 mil Aqui tem nego com um cara com 5 e 900 ainda Os caras não conseguem passar Porque... É... Os primeiros do clã Tem muitos troféus, mano Mas tem mais gente com 6 mil e 300 troféus Entendeu? Então... É por isso que... Fica difícil de passar, hein? Então... Tá show de bola Global aqui Os caras subiu muito louco, mano Ó... Esse... Doutor... Uma jutaba aqui Será que... Como é que fala, mano? Não sei falar, mano Péssimo inglês Entrou tudo no clã do Azo aqui, mano Os caras fez um clã level 1 E... E tem um outro clã level 6 ali E, mano... Os clãs tá top global, mano Isso é louco Os caras fazem isso, mano Vão pegar uma geminha grátis De buenas ali Os caras são insanos, velho Os caras tem muita vila, meu parceiro Você tá brincando Olha essa hora aqui, ó O 12 me deu um susto, velho Falando aqui que o top 2 tinha passado nós Foi lá rapidão, dá uma olhada Mas eu tava trolando Cê é louco, meu parceiro? Pensei, não Que isso? Como? Como assim? Tava aqui 600 troféus na frente Não tem como passar, não, hein? E o pessoal, né? Zoando aí de lei No chat Né, meu parceiro? Fazer o que, né? O brasileiro gosta de zoar, mano Não tem como É... Zoeira infinita, meu parceiro Zoeira infinita Eu não sei quem vai se... Vai disputar a top 1 Pra próxima temporada Mas creio eu que algum clã aí, né? Da família Brasil Avenges BA, né? O outro clã Vai aí Brigar pelo top 1 Isso vocês podem ter certeza E eu, obviamente, estarei aqui Para trazer tudo pra vocês Beleza? É... Eu tá sempre informando Tudo, 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 mano Então se inscreva no canal aí abaixo Beleza? Não deixem de se inscrever no canal E deixa o like aí, meu parceiro Deixa o like Vamos aqui que tá quase no final É... Ó Temporada vai terminar assim Gabi top 1 Faltando ali alguns segundinhos Faltando 7 Eu vou atualizar exatamente agora Porque já encerrou a temporada E o BZ é top 1 BR, meu parceiro Parabéns aí O clã Tigers of War Que também conseguiu A segunda colocação É... Ixi, mano Olha aqui Acabaram passando no clã do ASO aqui Ih, rapaz Não deu pra ele não, hein? Isso é louco, rapaz Tinha até um print aqui, né, pai? É isso aí Ó, a galera perguntou Já terminou? Já terminou, mano Ih, tá show de bola E terminou a temporada E já tá indo pra defesa, mano Ó O Duango aqui mandou parabéns, galera Mais uma vitória Isso aí, mano Show de bola Então BZ top 1 Como eu tinha dito anteriormente Em um vídeo aí, né Que o BZ ia ser top 1 E brigar pelo top 1 E é top 1, meu parceiro Então Aqui você fica por dentro de tudo O que acontece no mundo do push Beleza? É? Então Toma aí BZ top 1 Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Beleza? Se não gostou, mano Se não gostou Deixa o like assim mesmo Pra me ajudar aqui Porque sempre vai ter um vídeo bacana aí Que você vai acabar gostando Beleza? Então eu não quero mimimi no chat, mano Dos comentários Beleza? E o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, mano Não esquece de deixar o like E compartilha esse vídeo com a geral aí BZ top 1 BR Da temporada De fevereiro De 2019 Beleza? Então é isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo E mano Top 1 BR Top 1 BR É com nós aqui, meu parceiro Beleza? Até o próximo vídeo Fui, falou E tchau